Seja bem-vindo a um lugar assustador São todos de cera, todos eles Fique de olhos bem abertos Esse lugar tá me assustando Você pode se derreter de tanto medo A Casa de Cera Esse lugar é um cinto de horrores Com Paris Hilton Tô começando a ficar com medo Filme inédito Nesta quarta, depois de duas caras em Cinema Especial